Domingo dia do Senhor e é com grande júbilo que neste domingo nos reunimos para ouvir e celebrar o Senhor Jesus que nos fala pelo Evangelho ao mesmo tempo em que honramos a mãe de sua mãe Santíssima Santana padroeira da cidade e da diocese de Mogi das Cruzes que vejamos em Santana um grande exemplo a seguir, atentos a palavra de Deus e confiantes na sua infinita misericórdia com muita alegria vamos receber os festeiros, capitães de mastro, a irmandade de Santana e os padrinhos desta noite Enigma Padroeira, Senhora Santana, sede medianeira daqueles que se ufanam de querer cantos e nos a seu zelo maternal que com o coração divino livrai-nos de todo o mal Hoje por vós queremos a Deus oferecer Os corações ternos primícias do viver Por vós apresentado, Deus os aceitará Sendo de vós amados, também os amará Enigma Padroeira, Senhora Santana, sede medianeira daqueles que se ufanam de querer cantos e nos a seu zelo maternal que com o coração divino livrai-nos de todo o mal Jesus nos ensina a sermos pacientes e perseverantes na construção do reino A parábola do joio e do trigo nos fala de paciência e não precipitação nos julgamentos Somente na colheita é possível fazer a distinção entre o bom e o mal Que Santana nos ajude a agirmos com prudência no nosso dia a dia Cantemos Santana és mãe de Maria Aos cristãos ao vivam dos olhar Guarda a nossa terra brasileira A paz, a vida em todo o lar Tu és a mãe da Virgem Santa O amor da pureza liria O santo entusiasmo como estrela no caminho do ideal Salve Santana, mãe de bondade O nosso amor dedicamos a ti Proteja sempre esta cidade Salve Santana, mãe de bondade Salve Santana, mãe de bondade Salve Santana, mãe de bondade Nosso amor dedicamos a ti Proteja sempre esta cidade Salve Santana, mãe de bondade Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão do Espírito Santo estejam convosco Então muito boa noite a todos Uma saudação especial ao casal de festeiros Ao casal de capitães de mastro Aos integrantes da Irmandade de Santana Padrinhos e madrinhas desta noite Queridos irmãos e irmãs Juntos celebramos a novena de nossa padroeira Padroeira desta igreja catedral Padroeira da diocese de Mogi das Cruzes Padroeira desta cidade episcopal de Mogi das Cruzes Por isso é uma alegria estarmos aqui juntos Reunidos nesta noite Para celebrar esta missa Nesta novena Na qual suplicamos a Santana Sua intercessão Por nós, por nossas famílias Pela nossa diocese Pela nossa cidade Irmãos e irmãs Reconheçamos as nossas culpas Para celebrar dignamente Os santos mistérios Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs Que pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e aos santos E a vós, irmãos e irmãs Que rogueis por mim A Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Senhor Tem de piedade de nós Senhor Cristo Tem de piedade de nós Cristo Tem de piedade de nós Cristo Cristo Tem de piedade de nós Senhor Tem de piedade de nós Senhor Tem de piedade de nós Glória a Deus Nas alturas Glória a Deus Nas alturas Glória a Deus Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Aos homens De boa vontade Nós vos louvamos Nós vos bendicemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas. 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 Leitura do Livro da Sabedoria Não há, além de ti, outro Deus Que cuide de todas as coisas E a quem devas mostrar Que teu julgamento não foi injusto A tua força é princípio da tua justiça E o teu domínio sobre todos te faz Para com todos indulgente Mostras a tua força A quem não crê na perfeição do teu poder E nos que te conhecem castigas o seu atrevimento No entanto, dominando tua própria força Julgas com clemência E nos governas com grande consideração Pois quando quiseres Está ao teu alcance Fazer uso do teu poder Assim procedendo Ensinaste ao teu povo Que o justo deve ser humano E a teus filhos Deste a confortadora esperança De que concedes o perdão Aos pecadores Palavra do Senhor O Senhor vos sois bom E clemente Sois clemente Sois clemente E fiel Oh Senhor Vós sois bom E clemente Sois clemente Sois perdão Sois perdão Para quem vos invoca Escutai Oh Senhor Oh Senhor Minha prece O lamento Da minha oração Oh Senhor Vós sois bom Sois clemente Sois clemente E fiel As nações que criastes Virão Adorar e louvar Vosso nome Sois tão grande E fazeis maravilhas Vós somente Sois Deus e Senhor Ó Senhor Ó Senhor Vós sois bom Sois clemente E fiel Vós porém Sois clemente E fiel Sois amor Paciência E perdão Tende pena Tende pena E olhai Para mim Confirmai Com vigor Vosso servo Ó Senhor Vós sois bom Sois clemente E fiel Ó Senhor Ó Senhor Vós sois bom Sois clemente E fiel Leitura Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos Irmãos Do Espírito Pois é sempre Segundo Deus Que o Espírito Intercede Em favor Dos santos Palavra Do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Aleluia! 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 Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do Teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco! Aleluia! A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Aleluia! Aleluia! Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boas sementes no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeasse boas sementes no teu campo? De onde veio o joio? O dono respondeu, foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram, queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Regolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem seus ninhos nos seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs. Nós estamos aqui celebrando esta festa que é tão significativa e tão importante. Porque é uma festa que congrega. Congrega a comunidade paroquial da Igreja Catedral. Pois Santana é sua padroeira. Por isso que nos lembramos do Padre Cláudio Antônio Delfino. O parco da Catedral. E nos fazemos em unidade com ele. Congrega a Diocese de Mogi das Cruzes. Pois Santana é padroeira desta Diocese. Todas as paróquias, comunidades, quase paróquias. Padres, nosso Bispo Emérito, nosso Bispo Diocesano. Diáconos, seminaristas. Leigos e leigas de todas as comunidades e paróquias. Pastorais e movimentos, associações. Todos estamos congregados nesta mesma festa. Pois Santana é padroeira de nossa Diocese. Por isso manifestamos nossa comunhão, nossa unidade em Cristo. Na pessoa de nosso Pastor, nosso Bispo Diocesano, Dom Pedro. Congrega também o nosso município. A cidade de Mogi das Cruzes. Pois Santana é padroeira também desta cidade. Por isso queremos pedir pela cidade. Pedir por todos os munícipes. Por todos aqueles que aqui vivem, que aqui trabalham. Pedir pelas autoridades. Seja do executivo, do legislativo ou do judiciário. Pedir que haja paz, que haja segurança, que haja saúde. Que haja educação ao alcance de todos. Pedir por nossas famílias. Pedir por nossos jovens. Pedir pelas crianças. Lembrar dos moradores de rua. Dos que sofrem. Dos que passam por dificuldades. Colocar todos estes e todas as suas intenções. No coração de Santana. Pedindo a ela. Que apresente estas nossas orações. Estes nossos pedidos. A Jesus Cristo. Seu neto. Filho da Virgem Maria. Para que ele nos abençoe. Nos santifique. Faça de nós um povo sempre feliz. Digno. Honesto. Justo. Estamos celebrando a novena de Santana. É verdade. Mas também hoje. Dentro da novena. E a novena acontecendo dentro. Do tempo comum. Este décimo sexto domingo. Nestes últimos domingos do tempo comum. A liturgia tem nos apresentado Jesus. Como grande mestre. Que vai. Nos ajudando. A entender os mistérios. Do reino de Deus. Olhando ali para a imagem de Santana. Contemplamos. Santana Mestra. Transmitindo. A Virgem Maria. Ainda criança. Os rudimentos da fé. A tradição judaica. Os costumes judaicos. A fé judaica. Como é bonito contemplar isso. A fé. Que é transmitida. De uma geração. A outra geração. Nós lembramos. Que esse é um papel essencial. Da família. O pai e a mãe. Tem como primeira obrigação. Transmitir estes valores. A seus filhos. E a imagem de Santana. Mestra. Recorda justamente isso. Quantos de nós aprendemos. A rezar. Aos pés. No colo. De nossas mães. De nossas avós. Que esse costume não se perca. Que a família. Tenha sempre presente. A família homogenea. Sempre presente. A necessidade. De transmitir. A gerações futuras. Estes valores. Valores. Valores cristãos. Valores da fé. Para que assim. Possamos todos. Crescer. Em fé. Em graça. Em paz. Em santidade. O evangelho. De hoje. Como o de domingo passado. Nos apresenta então. Essa imagem de Jesus. Como mestre. Como pedagogo da nossa fé. Aquele que. Nos ajuda. A entender o significado. Do reino de Deus. E hoje. De um modo especial. Ele vai nos deixar. Três lições importantes. Que nós vamos depois. Falar aqui. Mas uma das coisas. Que o evangelho de hoje. Deixa claro. No reino de Deus. Todos. Podem crescer. E amadurecer. Fazendo as suas escolhas. Porque Deus. Deus é indulgente. E misericordioso. E nos convida. A sermos. Como ele. Indugentes. Misericordiosos. Uns com os outros. O apóstolo São Paulo. Na segunda leitura. Que ouvimos. Nos afirmou. Que o Espírito Santo. Vem ao auxílio. Da nossa fraqueza. Da nossa fragilidade. E é ele. Quem nos guia. Para a vida plena. Já na primeira leitura. O livro da sabedoria. Que tinha por objetivo. Primeiro. Convidar os judeus. A redescobrirem. A fé. De seus pais. E vejam. Como é importante. A transmissão da fé. No âmbito. Da família. E os valores. Da tradição judaica. Aos pagãos. Convida a estes. A aderirem a Javé. O verdadeiro. E único Deus. Só Javé. Garante a verdadeira. Sabedoria. E a felicidade. O autor. Mostra. Como a sabedoria de Deus. Se manifestou. Na história de Israel. Vai descrever. Como é que Deus. Tratou. Os egípcios. E os cananeus. Os cananeus. Eram. Na compreensão. Dos israelitas. Uma raça. Maldita. E perversa. Deus. Podia. Tê-los. Eliminado. Da face. Da terra. No entanto. Retardou. O máximo. Possível. Castigá-los. Dando-lhes. Oportunidades. De se arrependerem. E de mudarem de vida. A lógica de Deus. É uma lógica de perdão. E de misericórdia. O povo de Deus. Nós. Devemos adotar. Essa mesma lógica. E assumir então. Atitudes de bondade. De amor. De misericórdia. Nas nossas relações comunitárias. Comunitárias. A bondade. A compreensão. Devem ser reservadas. Também. Inclusive. Para aqueles. Que fazem o mal. Se amais. Somente. Aqueles. Que são. Vossos amigos. Que recompensa. Tereis. Amai. Os vossos inimigos. Diz o Senhor. A bondade. A misericórdia. Se sobrepõe. Ao castigo. Pois Deus. Não quer. A destruição. Do pecador. Pelo contrário. Deseja. A sua conversão. Ele ama. A todos. Que criou. No evangelho. De hoje. Jesus. Dá continuidade. A esse raciocínio. Através. Da parábola. Do joio. E do trigo. Pois ele sugere. Que a lógica de Deus. Não é uma lógica. De destruição. De segregação. De exclusão. Mas. É uma lógica. De amor. De misericórdia. De tolerância. O Deus. De que nos fala. Jesus Cristo. É um Deus. Paciente. E misericordioso. Lento. Para a ira. E rico. De misericórdia. Que dá sempre. Oportunidades. Para refazer. A existência. E para integrar-se. E para que a pessoa. Possa integrar-se. Na comunidade. Do reino. No reino. Há lugar. Para todos. A exigência. É. Converter-se. Pois ele tem um plano. De salvação. Gratuito. Que oferece. A todos. Bons e maus. No tempo oportuno. Naquela hora. Na hora da colheita. No tempo oportuno. Ver-se há. Quem são os maus. E quem são os bons. De resto. Não é muito fácil. Separar o bem. Do mal. Porque as duas realidades. Coexistem. Em todos os campos. Em todos os corações. Deus paciente. Não quer a morte do pecador. Mas deseja. Que ele se converta. E viva. Os servos. Rígidos. E intolerantes. Que eram incapazes. De olhar o mundo. Com a bondade. E a paciência. De Deus. Logo queriam. Arrancar. O joio. E. Com isso. Colocariam em risco. A colheita. Pois junto com o joio. Poderiam arrancar. Também. O trigo. O campo apresentado. Na parábola. É o mundo. E a história. Onde estão presentes. O trigo. A esperança. O amor. E o joio. A morte. O sofrimento. A escravidão. É também o coração. Capaz de opções de vida. E capaz de opções de morte. Jesus garante. Os métodos de Deus. Não passam pelo castigo imediato. Nem pela intolerância. Nem pela incompreensão. Dos erros dos seus filhos. Os métodos de Deus. Passam antes. Por deixar. A cada um. A liberdade. Para crescer. Integrando-se. Aos poucos. A comunidade. Dos filhos de Deus. No dia da colheita. Aí sim. No dia do juízo. Os bons. Receberão a recompensa. E os maus. O que fizeram. Por merecer. O castigo. Os símbolos utilizados. O joio queimado no fogo. A fornalha ardente. O choro. E o ranger de dentes. Destinam-se a impressionar. A chamá-los. A voltar. A fidelidade. Ao evangelho. Portanto. Não se trata. De uma descrição. De como será. O fim do mundo. Mas. De um convite. Urgente. E emocionado. Da parte de Jesus. A conversão. Ao aprofundamento. De compromisso. Com Jesus. Com o evangelho. Com o reino de Deus. No evangelho. Jesus ainda nos propõe. Duas outras parábolas. A do grão de mostarda. E a parábola do fermento. Onde. Ele. Sublinha. A desproporção. Entre o início. E o resultado final. O grão de mostarda. Que é a menor. De todas as sementes. Pode dar. Origem. A um arbusto. O fermento. Que é insignificante. Pois trata-se. De algumas pitadas. Colocadas. Colocadas. Na massa. Tem a capacidade. De fermentar. Uma grande. Quantidade. De massa. Estas duas. Comparações. Servem. Para apresentar. O dinamismo. Desse reino. De Deus. O reino. Anunciado. Por Jesus. Parece. Algo. Insignificante. O reino. Mas contém. O reino. Contém. Contém potencialidades. Para encher o mundo. Para o transformar. E para o renovar. Com estas duas parábolas. Jesus responde. Aquelas objeções. Dos que não acreditavam. Na mensagem. De um carpinteiro. De Nazaré. Era inconcebível. Para eles. Que um simples carpinteiro. Pudesse. Sugerir. Uma proposta de vida. Capaz. De fermentar o mundo. E a história. Jesus nos garante. O reino. É uma realidade. Irreversível. O reino. Está próximo. De vós. Reino. Que veio. Para ficar. E para transformar. O mundo. Nesta parábola. Do trigo. E do joio. Jesus nos garante. Que Deus. É amor. E misericórdia. Que não tem pressa. Para castigar. Que dá. Ao ser humano. Todo o tempo. Do mundo. Para que ele. Possa crescer. Para que ele. Possa descobrir. O dom de Deus. E para fazer. As suas escolhas. A paciência. De Deus. Com o joio. Nos convida. A rejeitarmos. A intolerância. O desejo. De vingança. A incompreensão. A falta. De paciência. As vezes. Nós somos. Muito ligeiros. Em julgar. E em condenar. O nosso semelhante. Como se as coisas. Fossem. Muito claras. O mal. E o bem. Misturam-se. No mundo. Na vida. E no coração. De cada um. De nós. Quem de nós. Pode dizer-se. Somente. Trigo. Quem de nós. Pode dizer-se. Somente. Joio. Portanto. Dividir. As pessoas. As nações. Rotular. Este é bom. Este é mal. É uma atitude. Muito simplista. E que acaba. Por nos levar. A ter atitudes injustas. Que geram exclusão. Marginalização. Sofrimento. E morte. É preciso olhar. Para o mundo. Para as pessoas. Com o mesmo olhar. De Jesus. Sem preconceitos. Um olhar bondoso. Um olhar de compreensão. E de tolerância. Como é. O olhar. Do próprio Deus. Para concluir. Essa reflexão. Podemos tirar. Então. Da liturgia. Da palavra de hoje. Três lições. A primeira delas. Nosso Deus. É um Deus presente. Atuante. Cuida de nós. Com amor. Mesmo que estejamos. Vivendo num mundo. Marcado. Por violência. Onde há homens bombas. Onde há fome. Onde há mortes. Onde há corrupção. Onde há mensalões. Onde há injustiças. Mesmo diante de tudo isso. Deus. E o seu reino. Se faz presente. É preciso perceber. A presença dele. Uma segunda lição. No mundo. E no coração. De cada um de nós. Infelizmente. O mal. Também está presente. O pecado. E a treva. Também em nós. Foi semeado o joio. Não por Deus. Pelo diabo. Pois o mal. Não vem de Deus. Vem do diabo. É ele quem semeia o mal. E faz com que. O mal. Se confunda com o bem. Da mesma forma. Que o joio. Confunde-se com o trigo. E nós. Confundimos tudo. Somos confusos. E pensamos ser bem. Aquilo que é mal. Por isso. É preciso. Pedir ao Espírito Santo. Que nos ilumine. Para que saibamos discernir bem. O que é bom. Daquilo que é mal. A terceira lição. Jesus nos ensina. A ter paciência. Paciência. Sobretudo. Com o mal. Que vemos no mundo. E nos outros. Jesus nos pede. Que confiemos em Deus. Que acreditemos. Na sua ação. E nos seus desígnios. Pois o modo. De pensar. E de agir. De Deus. Não é como o nosso. O reino dos céus. Aparece tão frágil. Tão inseguro. Tão precário. Pequenino. Como um grão de mostarda. Algumas pitadas. Como uma pequena porção. De fermento. Mas no entanto. Este reino. Será grande. Será forte. Será vitorioso. E abrigará. As aves do céu. Será eficaz. Forte. E penetrará. Toda a massa. Deste mundo. Louvado. Seja nosso Senhor. Jesus Cristo. Creio em Deus. Pai. Todo poderoso. Criador do céu e da terra. Pai. 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 Amém. Na vida eterna. Amém. Confiantes no Espírito do Senhor que socorre a nossa fraqueza, supliquemos ao Pai Clemente que acolhe as nossas preces, dizendo, Senhor, em Vossa misericórdia, escutai-nos. Oração da Assembleia. A cada oração, respondamos, por intenção de Santana, atendei-nos, Senhor. São de Santana, atendei-nos, Senhor. Pela paróquia de Santana, para que seja em nossos dias um sinal de amor, de misericórdia e bondade do Senhor Jesus, acolhendo e evangelizando sempre. Peçamos, por intercessão de Santana, atendei-nos, Senhor. Pela cidade de Mogi das Cruzes, de modo especial pelos seus governantes, para que, iluminados pelo Evangelho de Cristo e abençoados por sua padroeira Santana, possam sempre oferecer o melhor para todos aqueles que aqui vivem. Peçamos, por intercessão de Santana, atendei-nos, Senhor. Para que Santana nos ajude a ter cada vez mais consciência de nossa responsabilidade com a natureza, em todas as suas formas, peçamos, por intercessão de Santana, atendei-nos, Senhor. Para que Maria Santíssima interceda por nossa pátria, e possam todos os brasileiros ter uma vida com dignidade e prosperidade, Peçamos, por intercessão de Santana, atendei-nos, Senhor. Para que o Espírito Santo de Deus nos conceda serenidade, para agirmos sempre com discernimento em nossa vida comunitária, peçamos, por intercessão de Santana, atendei-nos, Senhor. Atendei, Pai Santo, as nossas orações que humildemente vos dirigimos, que sejam agradáveis a vós, bem como os frutos que com vossa graça desejamos produzir, por Cristo nosso Senhor. Vem comigo, minha querida. Senhor, vos ofertamos em suplice oração, O cálice com vinho e na paterna ao pão O cálice com vinho e na paterna ao pão O pão vai converter-se na carne de Jesus E o vinho ser ao sangue que derramou na cruz E o vinho ser ao sangue que derramou na cruz Senhor, vos damos tudo, nosso pesar e gozo Nossa alegria e dores, trabalho e repouso Nossa alegria e dores, trabalhos e repouso Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus, que no sacrifício da cruz único e perfeito Levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança Santificai como diabéis, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra Possam servir para a salvação de todos Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças Sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso Vós criastes o universo E dispusestes os dias e as estações Formastes o homem e a mulher a vossa imagem E a ele subedestes toda a criação Libertastes os fiéis do pecado E lhes destes o poder de vos louvar Por Cristo Senhor nosso Unidos à multidão dos anjos e dos santos Proclamamos a vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo Céus e terras estão cheios A vossa glória Ozanam as alturas Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Ozanam as alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito A fim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho E Senhor nosso Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto Isto é o meu corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória De mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois a memória da morte e ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós os suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Dom Pedro Luiz E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição Especialmente os falecidos De quem nos lembramos Hoje nesta missa Além dos nossos parentes Amigos Familiares Que já morreram E de todos os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos ó Pai Dos vossos filhos E enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu castíssimo esposo Com os santos apóstolos Santa Ana E todos os que neste mundo Vos serviram A fim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos Concedem-nos o convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém Obedientes a palavra do Salvador formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer, Pai nosso. Amém Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivem da esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa misericórdia, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com o gesto de comunhão fraterna. Salve-nos com o Pai e o Espírito Santo. am Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tem de piedade de nós, Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tem de piedade de nós, Ordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Dá-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, Mas terá a luz da vida, eis o Cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo. Amém. 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 Meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens felizes eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. O vale das sombras, o mal é vão temer. Se vos tenho ao meu lado, por que desfalecer? Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Puseste minha mesa para o festim real, ungiste-me a cabeça com óleo divinal. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Transborda em minha taça o misterioso vinho, conforto e alimento ao longo do caminho. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Me faltará se me conduzis. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Amém. 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 Jesus. Santa Maria. Santa Mãe de Deus. Votai por nós, nós pecadores, agora é a hora da nossa morte. Agora é a hora da nossa morte. Amém. 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 Santana que é um exemplo de família acolhendo a todas as famílias quero agradecer também aos padrinhos da Irmandade de Santana da paróquia Nossa Senhora de Fátima os devotos de Santana um agradecimento às autoridades presentes vereador Chico Bezerra e esposa muito obrigado pela presença vereador Cláudio Miaki e esposa muito obrigado ao vereador Mauro Assis e esposa que por sinal são capitães de mastro da festa do divino de 2018 muito obrigado pela presença por estar conosco rezando e a todos aqui nosso muito obrigado não poderia deixar de ler com a sua permissão padre um editorial que teve do diário de Moji a festa em louvor a Santana padroeira de Moji das Cruzes iniciada a uma semana e que terá seu ponto alto na próxima quarta-feira com a procissão reafirma a identidade de Moji das Cruzes com o seu passado vou pedir para a Ana para a Ana ler para nós estou sem o óculos senão vou começar a falhar aqui a festa em louvor a Santana padroeira de Moji das Cruzes iniciada a uma semana que terá seu ponto alto na próxima quarta-feira com a procissão reafirma a identidade de Moji das Cruzes com o seu passado desde sempre o quadrilátero dominado pela atual catedral foi o núcleo por onde a cidade viu passar a sua história reveladoramente comícios políticos nunca foram realizados ali aonde se montava o altar da pátria no dia 7 de setembro e onde uma missa campal dia 7 de setembro de 1822 celebrou o centenário da independência as quermesses tradicionalmente ocuparam como neste ano a praça e serviram de motivo para a convivência jamais irrespeitada a ponto de aí pelo fim da década de 1950 um prefeito com o mandato tampão ter pretendido arborizar o espaço desistiu um pouco os dias antes e a grita geral da comunidade como e as quermesses vão para onde foram por algum tempo para o espaço então propriedade do município onde hoje há um estacionamento na rua José Bonifácio lateral da igreja e daí para o Mojilar que abriga anos a carmesse do divino do Espírito Santo mas a de Santana não está está continua honrando seu passado e se realizando na primeira praça pública que Mojir teve na mesma praça onde orou em agosto de de mil oitocentos e vinte e dois D. Pedro primeiro que então empreendia viagem do Rio de Janeiro para São Paulo no sério perípulo que resultou na proclamação da independência às margens do Ribeirão Ipiranga na capital dos paulistas este ano une-se para preservação do que nos é tão caro o parco padre Cláudio Antônio Delfino os festeiros Valmir Donizete Pereira e Creuza Santiago Pereira e os capitães de mastro Vilas Mendes Guimarães e Ana Maria da Costa Guimarães eles mesmo que há uma semana nos honraram com suas presenças por ocasião da introdução do altar de Santana no hall de entrada da sede deste jornal mas uma reverência ao nosso passado tão preservada que era pelo fundador e diretor deste jornal por 57 anos Totti da Sambiaggio e a sua esposa Neide na conurbação que transformou que a partir das últimas décadas do século passado a região metropolitana de São Paulo e ameaça levar de rodão suas peculiaridades preservar ações como esta colaboram em muito para que a Mogi das Cruzes siga como exemplo queremos agradecer o jornal diário de Mogi que nos acolheu para montarmos lá o altar e sempre vem apoiando a festa de Santana por isso a festa toma uma proporção tão bonita assim a irmandade de Santana também esperamos que cresça nessa mesma proporção agradecemos a todos a nossa presença e convidamos que participem conosco da carmessa temos uma pequena lembrança para entregar para o nosso padre padre Antônio e uma lembrança para o nosso diácono boa noite a todos é sempre uma alegria mais um dia estarmos aqui no sétimo dia da nossa novena e a gente presenciar a igreja assim cheia graças a Deus não tem frio então todo mundo vem quando está muito frio fica em casa e é muita alegria para a gente sempre estar presente aqui nesse dia com todos vocês a gente convida vocês aí para KMS permanecer na KMS está um ambiente muito gostoso familiar temos a praça de alimentação lá que todo mundo pode sentar ficar à vontade muito gostoso mesmo a gente agradece ao padre Robson que veio aqui celebrar atender o nosso convite e o diácono Coutinho também a gente tem muita admiração por todos vocês e que Deus abençoe vocês por esse carinho conosco aqui tá ok muito obrigado viva 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 Santana viva Jesus Cristo viva São Joaquim também que tá aqui do nosso lado aqui ó convido vocês a fazer a oração de Santana ó gloriosa Santana que merecesse ser escolhida por Deus para a mãe da sempre Virgem Maria nós confiados na vossa piedade nos consagramos hoje inteiramente a vós e propomos honrar-vos de modo particular como padroeiro excelso de nossa paróquia dignai-vos aceitar-nos como vossos servos e ajudai-nos em todas nossas necessidades da alma e do corpo alcançai-nos especialmente um ardentíssimo amor a mesma vossa filha Maria Santíssima uma eterníssima devoção ao seu Santíssimo Imaculado Coração e ao seu Divino Filho assim seja amém viva Santana viva muito bem agradeço aos festeiros aos capitães de Mastro pelo convite a todos pela participação a Irmandade de Santana Diácono Coutinho padrinhos e madrinhas dessa noite também alguns paroquianos lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima da Vila Jundiaí onde trabalho é uma alegria vê-los aqui também participando desta Santa Missa a todos os irmãos e irmãs que nos acompanharam também pela internet pela Igreja na Mídia que transmitiu esta Missa esta celebração então que Deus possa abençoar a todos e vamos então invocar sobre nós todos a bênção de Deus pela intercessão de São Joaquim de Santana mas daquela que é a nossa mãe Mãe de Deus Mãe da Igreja Mãe de Jesus Cristo também cumprimento os senhores vereadores que se fizeram presentes já foram nominados pelo diácono Valmir festeiro a todos também meu cumprimento em nome do bispo de nosso bispo em nome da diocese agradecemos a presença dos senhores e das demais autoridades que aqui estejam dai-nos a bênção ó Mãe querida nossa Senhora aparecida dai-nos a bênção ó Mãe querida nossa Senhora aparecida o Senhor esteja convosco e abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Viva Santana Viva Viva Diocese de Mogi das Cruzes Viva Cidade de Mogi das Cruzes Viva Paróquia Catedral E de Paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Amém Amém O que é difícil fará, derguer cantos e luz a seu selo maternal, que com o coração divino livrai-nos de todo o mal. Hoje por nós queremos a Deus oferecer os corações ternos, privícias do viver. Por vós apresentado, Deus os aceitará. Sinto de vós amados, também os amará. Benigna Padroeira, Senhora Santana, ser de medianeira daquele que se o fará. Derguer cantos e luz a seu selo maternal, que com o coração divino livrai-nos de todo o mal. Diga – Diga – Obrigado.